E aí pessoal, bem-vindo a mais um Hardcore. E hoje, vamos fazer um especial a Chester Bennington. Então galera, com a perda repentina de Chester Bennington, estou fazendo aqui um especial hoje para homenagear aí esse cara que deixou Link Park e todos os fãs ao redor do mundo. Vim trazer aí os filmes que Chester Bennington participou e vamos lá! Lembra daquele filme, a franquia Jovens Mortais? Que tinha vários caras se matando, cortando o pé, cortando mão, tira as crianças da sala. Era muito legal! Então, Chester Bennington, para você que não sabe, ele participou do filme do episódio final dos Jogos Mortais. Nesse filme, Chester interpreta Evan, um rapaz racista que é punido por julgar pessoas diferentes. Daí, ele tem que se soltar no banco de um carro para salvar todos os seus amigos racistas. Veja no que deu. Esse negócio, veja no que deu, dá like. Dá like e dá inscrito. Então aproveita e se inscreva aqui no canal, já que você está gostando desse vídeo. E vamos para outro filme! Também, ele participou da franquia Adrenalina. Adrenalina 1 é sobre um cara chamado Chevy, que tem o coração envenenado. Daí, se o coração dele não tiver uma frequência cardíaca, o coração para. Assim como aquele filme que o carro não para, carro desgovernado, sei lá. Não. Velocidade máxima, sabe? Ele morre. Bom, assim, batendo na frequência cardíaca. Menor que aquela, ele morre. Daí, ele tem que ficar o tempo todo doidão e tudo mais. Por isso o nome do filme ser Adrenalina. Aí, a cena que Chester aparece. O Chevy vai lá na farmácia e pede para a farmacêutica um remédio para ele colocar no sangue e o coração dele ficar acelerado. Só que eu acho que precisa de prescrição médica e a farmacêutica acha que ele está meio doido e precisa ligar para a polícia. Daí, o Chester vai lá e dá a dica e diz a ele, ó, pega aí esses aerosol nasal, que dentro do aerosol nasal tem essa substância Adrenalina. Peraí. Peraí, como assim não? Peraí, vem cá. Esprei nasal. Mas que vaquinha. Que que é? Esprei nasal. Tem epinefrina, te deixa bem louco. E também ele participou do Adrenalina 2. Só que dessa vez a cena é diferente. O Chevy, que está com o coração envenenado, dessa vez eles trocam o coração dele para um coração artificial. E esse coração artificial tem que estar o tempo todo recebendo carga elétrica. Então tem uma cena que aparece o Chester, que o Chevy tem que se esfregar em alguém para gerar atrito e gerar energia para o coração dele artificial. É você, Tchelius? Eu tô sem energia, doutor. É, eu também, Miguel. Atrito? É, o contato corpo a corpo cria energia estática, meu amigo. Ah, tá me zoando. Ache alguém para se esfregar. Vai ajudar. E não vai machucar. Quem é que ele se aproxima para ficar esfregando o braço? Hein, Chester? Estava ali perto e ele fica se esfregando em Chester assim. Chester, sai daqui, meu. Que frescura é essa, meu? É, ótima corrida, hein? É um belo cavalo. Que negócio é esse? Que que é isso, hein? Ei, qual é a sua, cara? Acha que tá falando com quem, hein? Sim. Então, esses foram os filmes que Chester, no Link Park, apareceu. Três filmes são excelentes. Eu indico que vocês assistam. Tem o Chester lá também, né? Uma curiosidade, um easter egg. E eu achei a atuação dele muito boa. Já que a gente tá falando de filmes, né? E de Chester, que vem Link Park, Link Park fez alguns temas de filmes. E esses são, Matrix Reloadio, Anjos da Noite, O Despertar. Um Diabo Diferente, aquele com Adam Sandler. Muito engraçado. Drácula 2000, O Confronto com Jet Li. Muito bom. Olha, Crefésis. Quer dizer, Crepúsculo. Três filmes de vampiros já. Anjos da Noite, Drácula 2000, Crepúsculo. Também eles fizeram um tema de Kong Fu Panda 2. E também o tema da trilogia Transformers. A primeira trilogia Transformers. O 1, 2 e o 3. E tem aquela parte que é o melhor filme da trilogia. Que é o primeiro filme. Que no final do filme, que o Optimus Prime vai chamar todos os Autobots para a Terra. Que lá é um refúgio para eles. Ele... Quem toca no fundo a voz de Chester. Com a banda Link Park, né? E lá de fundo tocando com aquela frase emocionante de Optimus. Optimus Prime. Eu sou Optimus Prime. E mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. Então, galera. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. E comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Se tem mais algum filme que Chester apareceu. Ou alguma trilha sonora que eu esqueci aqui. E um obrigado ao comentário de Rafael Soares. Que perguntou se a gente ia falar sobre Chester. Estamos falando agora. Eu acho que vai sair um vídeo sobre o Rock Minutos também. E é isso aí. Obrigado aí por comentar. Espero que vocês comentem mais. Obrigado, Rafael Soares. Comenta aí embaixo se eu esqueci de alguma coisa. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. E é isso aí, galera. Valeu e tchau. Não é nada.